O pessoal às vezes diz que pego demais no pé do Vitor Belfort, mas infelizmente eu tenho a lógica e os fundamentos como norte. E pelo contrário, sou o primeiro a reconhecer aqui a importância histórica que o fenômeno tem no esporte. Em primeiro lugar, foi um pioneiro, um desbravador, botou a cara quando o prêmio era praticamente nulo. Depois ainda tem a questão da longevidade, ele foi capaz de se manter no topo ou relevante por mais de 20 anos. Isso definitivamente não é pra qualquer um. Foi campeão linear vencendo o Randy Couture e depois disputou cinturões no maior evento de MMA do mundo mais três vezes. Foi derrotado por Anderson Silva, Chris Weidman e John Jones. Sem contar que numa época em que o MMA era marginalizado, ele era um dos muito poucos, talvez o único, que tinha entrada na grande mídia brasileira e passava uma muito importante imagem de profissional. Ou seja, eu estaria sendo leviano se não reconhecesse que o Belfort ajudou e muito a popularizar a modalidade no Brasil. Porém, entretanto, todavia, vira e mexe, o cara parece estar sem muito contato com a realidade ou com o senso comum. Por exemplo, o presidente do One FC já veio a público dizer que seu primeiro adversário por lá será o tiozão Alan Engalane, de 45 anos e com cartel negativo no MMA. Só que isso foi em abril e de lá pra cá, Belfort fez tudo menos promover o seu futuro mais provável. Primeiro ele disse que lutar sem luvas com o Vanderlei Silva no Bare Knuckle Fighting Championship era um retrocesso, mas depois desafiou o Brock Lesnar, que jamais assinará ou assinaria com o One FC pra lutar sem luvas. Agora, nessa última rodada, dois dias depois do seu chefe, o Chatensi Tiatong, dizer com todas as palavras que não vai fazer proposta pro Anderson Silva, Belfort fala a TMZ o seguinte, abre aspas, Anderson, você sabe, ele está vivendo até hoje daquele chute, então vamos. Bom, além da impossibilidade contratual, comercial e fiscal, dizer que a carreira do Anderson se resume àquele momento é brincadeira. Sim, é trash talk, vale pérbole, distorção e também é verdade que o Anderson usa a imagem daquele chute, né, do seu pé bem esticado como sua marca registrada e o nome da sua academia nos Estados Unidos é Spider Kick. Mas ainda que esse possa sim ter sido ponto alto, o público sabe muito bem que Anderson não é banda de uma música só. Foram 17 vitórias consecutivas, 10 defesas de cinturão, o maior peso médio da história do esporte. Então só aí o trash talk já perde um pouco o efeito, mas o pior ainda estaria por vir. Pra não perder a viagem aproveitando o ensejo, Belfort decidiu desafiar ninguém mais ninguém menos do que Chael Patrick Sonnen. Abre aspas, eu quero Chael Sonnen, quero muito calar a boca dele, nós deveríamos ter lutado uma vez, mas ele foi pego no exame antidoping por esteroides. Eu estou bem com isso, você pode usar o que quiser, mesmo assim eu vou te dar uma surra, Sonnen. Bom, por onde começar? O Sonnen se aposentou oficialmente há quase dois anos. E ainda que ele precisasse da grana, o que não parece ser o caso, né? Porque ele tem três trabalhos, a ESPN, o Bellator e um canal no YouTube com mais 700 mil inscritos. Se esse desafio despertasse algo nele, o contrato com o Bellator segue vivo, foi ele que parou, o contrato existe. Então é mais um disparo na água, sem muito propósito ou intuito, que acaba tirando o foco do plantel do One FC, o evento que o contratou. O lance do cara que é o rosto da reposição de testosterona no MMA provocar alguém pelo uso da mesma também é meio inacreditável. Levantou a bola pro coleguinha cortar, né? Prato cheio pro Sonnen, que de bate pronto disse ser muito difícil respeitar alguém tão pouco original a ponto de mandar Eu vou chutar a sua bunda e quero calar a boca dele a essa altura do campeonato. Então, depois de analisar esses fundamentos, creio eu que voltamos a estaca zero. Estamos agora em abril. E as perguntas que seguem em pauta são, por que a luta com Vanderlei Silva que parecia mais provável não saiu do papel? Qual é a situação da luta com Alain Galane? Porque se esses não forem os tópicos, fica parecendo o grito no deserto, expressão que ele mesmo gosta muito de usar. E nessa busca por atenção meio nonsense, boa parte do público acaba pintando uma caricatura e se esquece da importância que o cara tem de fato na construção do esporte. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desses últimos desafios aí do fenômeno? Vale pelo menos pelo entretenimento, cria assunto, manchete? Eu tô falando dele aqui nesse vídeo. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que nessa sexta-feira eu vou fazer o sorteio das 10 camisas do sexto round de novembro da luva vermelha do Bellator e revelar quais são os prêmios extras, além das 5 camisas que eu vou sortear pros membros do canal em dezembro. Então se você não é membro do sexto round ainda e quer participar de tudo isso, participar também da produção dos conteúdos aqui do canal, ter acesso aos vídeos de bastidores também, é só clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro. Fechado? Um grande abraço a todos. Ontem eu falei sobre Clarissa Shields, a lutadora número 1 peso por peso do boxe que anunciou a migração para o MMA e porque isso é muito importante para o nosso esporte. É só clicar aqui do lado pra conferir. Então, fechado? Abraço novamente e até a próxima.